Vamos gaúcha Os tauras canteiros vão bombeando o porte Tenteando a sorte na veia de um caita Ginocas altivas vão entreveradas Com a madrugada mesclada ao floreio O que mais arrima a pionada chucra É ver as gaúchas em meio ao sarandeiro Chorundu, caldério, há anos curtido Velho chão batido, pai desta crencia Galopeando almas de raiz canteira Trilha sandangueira, dê uma consciência Galopeando almas de raiz canteira Trilha sandangueira, dê uma consciência No poncho da noite me sinto monarca Falquejando a marca que o gaiteiro toca Num fandango bueno com o mostrado couro Com o meu tesouro aromando chinoca A vida me deu cinco coisas belas A doce donzela e o meu chimarrão Um trago de pura e um buchincho guapo Cerrando este marco com a tradição Chorundu, caldério, há anos curtido Velho chão batido, pai desta crencia Galopeando almas de raiz canteira Trilha sandangueira, dê uma consciência Galopeando almas de raiz canteira Galopeando almas de raiz canteira Trilha sandangueira, dê uma consciência Trilha sandangueira, dê uma consciência Galopeando almas de raiz canteira Galopeando almas de raiz canteira Trilha sandangueira, dê uma consciência Galopeando almas de raiz canteira Obrigado.